Hoje, aqui no Projeto Evangelizar Nossa Missão, nós faremos o sétimo dia da nossa novena em honra à Nossa Senhora das Graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos juntos o ato de contrição. Senhor meu, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido, e pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. Proponho firmemente, com o auxílio de vossa divina graça e pela poderosa intercessão de vossa Mãe Santíssima, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas. Por vossa infinita misericórdia, assim seja. Hoje, neste sétimo dia, nós suplicaremos a Nossa Senhora. Ó Virgem Milagrosa, Rainha Excelsa, Imaculada Senhora, Sede minha advogada, meu refúgio e asilo nesta hora, meu consolo nas tristezas e aflições, minha fortaleza e advogada na hora da morte. Suplica Nossa Senhora, ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que vô-las pedem, cheio de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor durante essa oração às nossas mais prementes necessidades. Apresente agora, Nossa Senhora, a sua intenção para essa novena. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos para a maior glória de Deus, agradecimento do vosso nome e o bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho. Inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, caridade, obediência, castidade, santa pureza de coração, de corpo e espírito. Alcançai-me a perseverança na prática do bem, uma santa vida, uma morte, e a graça que eu vos peço nessa novena. E eu vos peço, Mãe, com toda a confiança. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.